Olá, amores! Oi, queridas! Meninas, hoje estamos aqui no shopping Bariguí e nós somos aonde? Em Curitiba. E viemos provar looks aqui pra vocês na Renner. Dica de dia das mães já, hein? Nossa, a Mambis deu várias dicas de dia das mães. Olha as dicas, hein? Tô falando. É, mas no canal dela, tá? Porque ela é a mãe, então ela quer muito presente. Então ela deu muita dica lá. Então é isso, amores, já dá o like, se inscreve no canal se é novo por aqui, se gosta desse tipo de conteúdo. E nos siga também no Instagram, Ana da Arnazolini. E a Mônica dela na Arnazolini. Bora conferir? Bom, gente, estou com o meu look que vocês já viram no vídeo da Zara, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, que foi o vídeo que entrou na quarta. Eu fiquei com a base do meu look pra mostrar pra vocês essa terceira peça, que eu não peguei nenhuma calça e talvez eu vá pegar, mas queria mostrar pra vocês com essa base mais neutra, de um jeans escuro, uma camisa branca e esse casaqueto, que é aqui da Renner, esse casaqueto lindo de tweed, com esses botões pretos. E tem todo esse detalhe de franjinha aqui na frente. O botão dele é um botão mesmo, não é de pressão, tá? Tem casinha. Ele é um casaqueto bem justo, tá, gente? Esse aqui é o PP. E assim, se eu usasse uma blusinha tipo de fio, ele já ficaria apertado. Então, eu aconselho comprar um tamanho a mais. Eu compraria o P. Tá R$259, achei muito bonito no preto e branco. Ele é da Cortelli. E assim, né, gente? Tweed é uma peça muito elegante. Eu adoro. Eu tô aqui, ó, com uma sandalinha, mas você poderia estar com uma bota, né? Ficaria muito bonito, tanto pra um trabalho, como pra um look mais casual, assim, com um tênizinho branco. Enfim, eu acho que fica bem bacana. Ele tem esses detalhes de bolsa. É bolsa verdadeiro. Achei uma graça, porque vocês gostaram? Bom, gente, sigo com a minha calça. Daí, agora, pra mostrar a camisa, depois eu vou mudar todo o look, tá? Mas essa camisa eu achei muito fofa. Tinha junto uma wide leg jeans clarinha com os rasgos muito lindas, só que só tinha partido o número 38. Então, não daria pra eu pegar, né, pra vocês. Ia ficar muito grande, ia ficar desproporcional o tamanho. Vocês não iam ver o caimento nenhum. Então, optei pela camisa, que eu achei super bonita. Tá? É uma camisa de algodão, cropped. Mas ela não é tão curta, vocês estão vendo a minha calça cintura alta? E ela fica assim, cobre assim, fica na medida, né? Não fica nada parecendo. Tem esses bordadinhas, gente, muito graciosa essa camisa. Nesse tom azulzinho, manga bufante, 7 oitavos. Olha só. Com uma calça e uma sandalinha, ou um tênis, fica super arrumado também. Essa camisa aqui, gente, não sei o valor. Ah, tá, descobri. O valor dela é R$139,90, tamanho P. Tá? Eu não peguei a PP por causa dos botões. Eu fiquei com medo porque é Blue Steel. Blue Steel é um pouco menor a confecção e eu fiquei com medo daqui ficar pequeno pra mim. Então, eu peguei a P. Eu achei que o tamanho tava bem legal pra mim. Acho que eu não trocaria pela PP, não. Gente, esse look eu achei muito fofo. Fiz um mix de estampas pra vocês. A onça com o poá metalizado, né? Poá com esse texturinho aqui. Eu achei lindo esse look. Tava assim na proposta, mas eu trouxe mais uma opção de blusa pra vocês, tá? Uma blusa um pouco mais de frio mesmo. Essa t-shirt eu achei muito fofa. Olha aqui. Essa estampa, né, da onça com coraçãozinho. E ela tem uma manguinha bufante, mas bem de leve, sabe? Só dá aquela estruturazinha no ombro. Então, eu gostei. Tá R$79,90. Eu peguei tamanho PP da A Collection. E vocês podem ver que ela tem tudo um strass, assim, na onça. Achei muito bonito. Aí eu dei um nozinho aqui só pra parecer mais o cos da saia que eu achei que fica mais bonito. Essa saia eu achei linda. A Mami's tem uma blusa parecida com essa saia. Se não me engano, eu acho que é a mesma estampa, tá? Ficaria perfeito com essa saia. Mas não tinha mais a blusa aqui. Então, provei a saia pra vocês verem. A Mami's também pegou. É uma saia midi. Tem toda essa simetria na barra que eu achei muito legal. Fica muito interessante, assim, o movimento que dá na peça. É elástico. Então, ficou perfeito o caimento da peça. Olha aí atrás. Vestiu super bem. R$159,90, tamanho PP. A Collection. Gente, essa blusa vocês viram aí no canal da Mami's. Mas mostrei no meu também porque eu achei ela tão linda. Eu tinha falado pra vocês que ia mostrar mais uma opção, né? Com a saia. Então, essa blusa aqui é um tricô. Ele é todo... A trama dele é meio aberta. Então, dá pra ver um pouco de pele se você quiser que fique totalmente preto. Você tem que usar com uma blusinha por baixo ou um top, enfim. Eu achei muito lindo esse lurex no prato. Assim, dá um super up na peça. Fica aquele preto mais interessante, sabe? Uma gola alta, mas não super alta. E eu gostei que aqui, a Mami's falou no canal dela, também que parece um colete, sabe? Fica muito legal. parecem duas blusas em uma. 139,90, tamanho PP. Esse tricô aqui é da Cortelli. Olha só, com a saia de poá no fundo preto. E aí, imaginem com uma bota, né? Ou um couturna, uma bota, enfim. O estilo de sapato fechado que você mais gosta. Gente, peguei esse vestido floral pra vocês, com fundo escuro. Achei lindas flores dele, com esse toque meio lavanda. Tem uma gota aqui. E a partir deste botão, começa a partir daqui o botão, tá? Então, aqui ele fica essa gota mesmo, não tem fechamento. Ele é mais soltinho, fluido. Ele não tem bolso, tá? É um vestido mais fluido, com esse detalhe aqui. Super bonito de rendinha. E aqui, gente, ele tem uma fenda. Deixa eu ver se são dos dois lados. Não. Uma fenda só de um lado. Estão vendo? Achei ele muito bonito, manga comprida. Ele tem um elástico no punho. Ele é da Marfino. Ó como ficou atrás. Fica bem solto mesmo. E ele está custando R$159,90. Não, R$199,90. Eu achei que esse tecido aqui parece ser uma viscosa. Ele é bem gostoso o toque. Não é aquele tecido sintético, sabe? E eu peguei um casaco. Eu vou mostrar pra vocês por cima deste vestido. Achei super romântico. Muito bonito mesmo esse vestido. Bom, gente. Agora vamos pra vocês a jaqueta que eu peguei. Essa puffer jacket em veludo. Eu achei bem diferenciada essa porque normalmente a gente vê essas puffer jackets em nylon ou aquele tecido impermeável. E essa aqui de veludo eu achei muito bonita. Mais sofisticada. Até pra usar com esses vestidos mais românticos ou com uma calça de couro. Eu acho que vai ficar bem legal a proposta do look. Ela tem todos os botões e o zíper no dourado. Aqui ela ajusta. Depois eu vou fechar pra vocês verem. Ela ajusta bem na cintura. Então, mesmo ela tendo volume você consegue deixar a cinturada. Então não fica muito assim aquela coisa muito sem formato corpo. Tem todos esses detalhes aqui no tecido de textura. Bolso. Uma bola alta. Eu achei muito legal essa jaqueta. Tanto pra você usar numa viagem quanto pra você usar num dia assim frio na sua cidade. Eu acho que não é uma coisa assim tão pesadona, tá? Ao meu ver. Olha só o forro dela também. É todinho, bonitinho. Tem uma textura. O valor dessa jaqueta aqui ela tá R$359,90. Ela dá a collection. Peguei tamanho PP. Eu ficaria com a PP mesmo porque eu acho que se eu usar numa segunda pele já dá super assim, sabe? Já vai esquentar. Vou mostrar atrás pra vocês e vou fechar ela pra vocês verem. Gente, olha que bonita. Ela fechada. Nossa, sério. Eu achei uma qualidade muito boa dessa jaqueta. Muito boa mesmo. O veludo assim é muito bonito. E olha, pensa ela toda fechada. Já me agindo num lugar assim que você vai esquiar. A pessoa pira, né? Mas eu achei muito bonita essa jaqueta mesmo. Gente, eu já começo com essa jaqueta de coelho fake, né, Ana? Olha. Eu acho que você já mostrou essa jaqueta. Mas eu conto de novo, gente. Dia das mães. É, ela tá só relembrando. Eu tô relembrando e capitulando para as mães. Ana, Andrei. Porque eu acho que essa jaqueta é linda, gente. É linda. Muito fofa. Fazendo falta do bolso, né? Eu já tava procurando um lugar pra pôr. Essa aqui, então, ela é forrada. Forradinha. Forradinha, gente. Eu achei uma graça essa jaqueta, né, Nini? Essa graça. É, uma graça. Uma graça. E eu peguei esse vestido que a Ana falou, que eu também, ele é bem solto aqui, tá, gente? Ele é soltão mesmo. Aí tem só um barrado embaixo. E, ó, eu acho que eu... Ele é cavado. Cavado, mas eu peguei... Veja o número que eu peguei, Ana. Acho que não tinha mais... Nossa, minha filha, ele é soltão porque você pegou o GG, né, Nini? Porque não tinha mais nenhum número. Eu quis mostrar, achei um vestido bonito. Se ele tivesse a numeração correta, gente. Tem que ser um M, né, gente? Um M não tem, tá? Só tem GG. Foi tudo embora. Mas assim com essa jaquetinha por cima, acho que até que deu pra... Não enganar. Dá um truque. Dá um truque. Pra meu couture, ó. Vamos falar aí os preços. A jaqueta, ela tem elástico, tá, gente? Embaixo. Ó, que lindo. Tá. A jaqueta, ela está custando R$259, tamanho G, Cortelli. E o vestido que a M, você pegou o tamanho... Vem um pouco maior? Não tem preço. Mas ele é da Cortelli também, tá? Tá sem valor. Acho que alguém comprou e devolveu. Voltei, né, gente? Aquela jaqueta, né, Aninha? É, a jaqueta que ela está querendo. A gente pode pensar sempre bem, melhorzinho, nessa jaqueta. Coisa pouca. E essa calça, que a Ana experimentou, né, Ana? No meu último vídeo da Renner. Eu achei bonita, eu peguei também. Eu peguei numa preta dessa, né, Ana? Que tinha só aqui. Ah, é verdade. É, a verde está bem bonita. É um outro tom de verde, né, gente? Eu achei bem bonita. Esses bolsos aqui, ó. É uma calça cargo, né? Bem bonita. E tem esse elástico, realmente, ó. Aqui atrás. Eu gostei também. Eu gostei bastante dessa calça também. Essa calça é bem confortável. Ela é bem molinha, né? Bem mole. Ela não aperta, tá? Ela está R$159,90, tamanho M da Cortelli. Gostaram bastante dessa calça, quando eu provei. Mas, gente, pode comprar, que é muito boa também. Outra opção. E esse tamanho ficou bom, né, mãe? Ficou. Esse tamanho ficou bom. Não ficou apertada e está certinho. E você dobrou a barra dela, né? Eu dobrei a barra por causa do coturno, né? Ela é mais comprida. Bom, amores, vou falar aqui os meus favoritos. Mames também. Mames, qual foram os seus favoritos de hoje? Aquela jaquetinha de couro. Corino, né, gente? Coro e com a calça verde. Ai, linda. Eu já gostei daquela... A Mames já tinha amado a jaquetinha, né, mãe? É por isso que eu trouxe ela de volta. Ela já deu a dica pela segunda vez. É, pra pensar melhor. É. E, gente, eu amei aquela camisa cropped azul com bordadinho. Nossa, achei linda. Muito linda, né, mãe? Você gostou? Gostei daquela. Eu gostei. Vixe, gente, já me deu um branco. Calma. Gostei da saia de poar. A Mames mostrou no canal dela, no corpo dela, como que ficou. Então, a saia de poar. E eu amei aquela jaqueta puffer de veludo. É, aquela também está bonita. Então, foram essas três peças que foram as minhas favoritas de hoje. Então, é isso. Não deixem de curtir. Se inscrever no canal. Nos seguir no Instagram. Mônica Narlena Zanini. E Ana Narlena Zanini. E é isso. Beijos.